Hoje eu vou te ensinar a preparar um frango delicioso que fica super douradinho e macio. A receita do tempero vai ficar na legenda, tá bom? Primeiro eu vou aquecer uma panela com óleo e colocar açúcar. Não fica doce, tá? Quando o açúcar estiver bem douradinho, a gente coloca os pedaços de frango um ao lado do outro. É importante não ficar mexendo para não criar água. Você só vai começar a mexer quando o frango estiver bem douradinho por baixo. É isso que vai deixar o frango suculento e com essa cor maravilhosa. Depois eu adiciono alho, cebola e continuo mexendo bem até dourar. Nisso eu já tenho uma água quente preparada e adiciono até quase cobrir os frangos. Deixo cozinhar bem em fogo baixo até secar essa água novamente. Isso vai levar aproximadamente uns 30 minutinhos. E esse aqui é o resultado do nosso frango dourado. A partir disso você pode fazer uma bela galinhada, colocar água novamente e cozinhar o macarrão aqui dentro. São inúmeras as possibilidades. Espero que você tenha gostado.